Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia e hoje atendendo a pedido, que maravilha! Pessoas pediram um top de perfumes com cheiro de pera que seja fresco, que seja elegante, mas que tenha essa nota mais em destaque e eu vim aqui atender esse pedido Bom, o Orconcur, desses que a gente vê agora que são realmente elegantérrimos é o J'adore, né gente? O Eau de Parfum é o primeirão, né? O que deu origem à série e que delícia, que elegância e ele tem uma pera muito gostosa a gente sente sim, depois vem toda aquela evolução floral muito linda tem vídeo aí no canal falando do J'adore, propriamente dito e dos seus contratipos deem uma olhadinha aí e vejam qual é a melhor pra você tem dos Flankers também o outro, agora eu vou falar, né gente? Ah, eu marquei aqui, ó, o Labelle Labelle de Jean Paul Gaultier essa é uma pera bem docinha uma saída doce com aquela pera pronunciada tem ali umas partes que ficam mais cremosas mais macias, mais fresquinhas mas sempre sim uma pera doce esse perfume conquistou muita gente tanto pela fragrância como pelo frasco que é muito lindo eu particularmente prefiro os contratipos eles ficaram mais abertos, mais leves, mais frescos mas eu não estou falando que o original não é bom ele é muito bom mas aí já entra no gosto pessoal também tem vídeo aí fazendo comparação com os contratipos dê uma olhadinha e veja qual é o melhor pra você gente, muito lindo nossa, que perfume gostoso, viu? o outro que eu vou falar e esse daqui é um que está icônico já está icônico falam inteira, as pessoas pensam nele English Pear and Freesia de João Malone essa casa que está aí, né? de repente explodiu por causa exatamente desse perfume que foi, né? em homenagem falam muito, relacionam muito com a, agora com a nossa, né? com a princesa e ela parece que ela colocou toda a catedral com o cheiro desse perfume enfim, tem muita coisa falando dele o que importa é a fragrância que é fresca elegante gostosa porém João Malone é uma grife cara e ele trata-se de uma colônia então ele é muito caro pelo que ele entrega e apesar de toda a fama eu não consigo comprar mais um João Malone não, eu gosto mais dos contratipos tem contratipos mais intensos que tem, na minha opinião ficaram mais restritos que é o caso da In The Box e tem aqueles que você consegue usar mais vezes ao ano que são fresquinhos fresquinhos e que são espetáculo também tem vídeo aí falando e são lindos, gente nossa que perfume maravilhoso devia ter trazido um aqui com o calor que tá fazendo viu, olha adoraria ter trazido mas ficou pra próxima dê uma olhadinha aí no vídeo o outro que eu vou falar, gente é de uma é um nicho nacional assim que as pessoas deveriam conhecer mais que é o Hélder Machado ele traz muitas coisas da natureza e consegue replicar as sensações dentro dos frascos acontece com o número 8 ele se chama número 8 ah, o Hélder Machado não faz números os nomes dos perfumes não são números este se chama número 8 e ele tem uma uma natureza dentro desse frasco que é incrível são sensações sensações você aplica você passa o perfume veste o seu perfume e você é transportado pra lugares de onde ele se inspirou pra fazer a fragrância então são é uma casa assim que deveria ser mais conhecida e e é lindo é lindo 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 bem diferente bem natural bem natureza mesmo não só a natureza da pera mas também da terra da madeira em volta do meio ambiente é isso que ele consegue trazer pra gente nossa é muito lindo conheçam o Hélder Machado tem uma playlist dele aí fiquem de olho porque é lindo também a apresentação dos frascos é linda é uma casa assim que deve ser mais conhecida merece viu então gente esse foi o meu top vocês colocariam outros aí coloquem vamos conversar quero ler tudo no Claudinha Responde também porque serve de dica pra outras pessoas desses que eu falei vocês conhecem concordam vamos comentar comente aí que eu quero ver tudo não vou embora sem se inscrever sem dar um like um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nossos de cada dia tchau 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 tchau